Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que fica no ar aqui sempre de segunda a sexta-feira. A gente responde aqui, a gente não, os advogados que estão aqui presentes, eles respondem as perguntas que vocês mandam para nós. Eu já, já vou dar os endereços aí, mas antes eu vou dizer que nós vamos tratar hoje de direito do trabalho e logo, logo eu vou também identificar aqui para vocês a pessoa que está comigo aqui no programa. Você pode fazer as perguntas através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, e também pode fazer através do nosso WhatsApp, que também está aí na tela, para que vocês não tenham nenhuma dúvida a respeito de onde perguntar. E podem perguntar também, e podem assistir também a esse programa, clicando no site da TVE e daí vai lá no TVE ao vivo e já assiste o programa também ao vivo, de segunda a sexta-feira em dois horários. Eu falei para todos vocês que hoje eu vou ter aqui um prazer muito grande de falar em direito do trabalho. E eu tenho comigo a presença aqui no programa do doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, Machado? Tudo certo? Queria deixar um abraço para a nossa equipe técnica, para a nossa produção, para o pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais e pela querida TVE. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Que bom, né? Eu gosto sempre de estar aqui nesse programa. Esse programa me dá um prazer muito grande de fazer, porque eu tenho pessoas maravilhosas que sentam aqui comigo ao lado, nessa poltrona aqui, ao lado do... Para que a gente possa apresentar esse programa, tá? Façam vocês o que bem entenderem. O que bem entenderem, quando eu digo, é perguntar sobre as coisas do programa ou então coisas de qualquer tema que nós atendemos aqui no programa. Então, o doutor Marcelo hoje está aqui do meu lado, vai responder as perguntas com a sua sapiência que é muito grande. Doutor Marcelo, vou, deixa eu pegar os meus óculos aqui, porque sei os meus óculos, eu vou lhe contar uma coisa. Eu dificilmente enxergo, mas agora já enxergo bem melhor. A primeira pergunta é do Joaquim, e ele diz o seguinte, sou estagiário de uma empresa e gostaria de saber se eu não teria direito ao décimo terceiro salário. Sei que não sou empregado da firma, mas acho que deveria ter direito a isso, já que gozo de férias, como qualquer funcionário. Ele tem direito ou não, doutor Marcelo? Pois é, Machado, a pergunta do Joaquim me fez lembrar da minha época de estágio. Fiz um estágio de 97 até o ano de 2000, num escritório de advocacia trabalhista. E aproveitei muito bem esse estágio, Machado, e sabe que eu acho que essa é a mensagem que a gente deve passar para os nossos telespectadores. Aproveitem a oportunidade, o estágio, ele é fundamental. E hoje estou aqui, depois de três anos de estágio, num escritório trabalhista, como advogado trabalhista, especialista em direito de trabalho. Então aproveitem muito bem a oportunidade. Vamos voltar à pergunta do seu Joaquim. Seu Joaquim, infelizmente não tem décimo terceiro ou gratificação natalina. A lei que rege os contratos de estágio é a Lei 11.788, de 2008, e ela não prevê essa possibilidade. Ela divide o estágio em estágio obrigatório e em estágio não obrigatório. Estágio obrigatório seria aquele estágio curricular, aquele estágio imposto pela instituição de ensino, normalmente a faculdade, que agrega ao currículo práticas que devem ser exercidas pelo estagiário. E temos também, Machado, aquele estágio não obrigatório. E nesse estágio não obrigatório, a lei prevê alguns direitos, como, por exemplo, o recebimento de uma bolsa auxílio, que seria o salário, também o recebimento do vale transporte, e prevê um recesso de 30 dias, que seriam as férias do trabalhador normal. Não há previsão do décimo terceiro salário ou da gratificação natalina. Nós sabemos, Machado, que muitas empresas, aí não por uma obrigação, mas por mera liberalidade, acabam fornecendo esse direito, essa gratificação. Afinal de contas, o estagiário também vestiu a camiseta da empresa durante o ano inteiro. Mas isso seria uma mera liberalidade. Não há na lei nada que obrigue a empresa a fornecer o décimo terceiro salário ou a gratificação natalina para o estagiário. Está bom, então, Sr. Joaquim, está esclarecido aí pelo Dr. Marcelo a dúvida que o senhor tinha, está bem? Vamos lá, eu estou passando pela mesma dúvida, porque a Gabriela trabalha home office, e ela está sempre em casa, mas ela trabalha, está trabalhando sempre, sempre. Que coisa boa, não é? Ela era estagiária e já foi contratada pela empresa. Isso é bom, não é? Porque as empresas assumem as responsabilidades que têm, não é, Dr. Marcelo? Excelente. O contrato de estágio, além do aprendizado, é uma possibilidade para que o estagiário prove as suas experiências ali, a sua capacidade, a sua aptidão, e, de repente, vai ser até contratado, vai ser efetivado pela empresa. É verdade. Bom, a pergunta agora é de uma pessoa anônima. Exerci por mais de dez anos o cargo de confiança onde trabalho. Agora mudou a chefia e perdi tal cargo, bem como o valor a mais que recebia por exercer tal cargo. Acho muito estranho isso, pois alguns colegas meus que já passaram por tudo isso tiveram incorporado esse valor a mais no salário. E esse anônimo aqui está com medo de perder esse valor aí, Dr. Marcelo. Pois é, Machado. Para responder essa pergunta, eu vou fazer uma breve linha do tempo. Em 2005, nós tivemos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho, que dizia mais ou menos assim. Aquele trabalhador empregado que recebe uma função gratificada por mais de dez anos terá essa função gratificada incorporada ao seu salário. Não poderá mais ser retirado desse trabalhador sob pena de ofensa ao princípio da estabilidade financeira. Essa era a redação da súmula 372 do TST, lá de 2005. O problema, Machado, é que nós tivemos, já em 2017, a reforma trabalhista, a Lei 13.467, de 11 de novembro de 2017. E essa reforma trabalhista trouxe um parágrafo segundo lá no artigo 468 da CLT, que diz exatamente o contrário, vai de encontro à súmula que nós tínhamos. Ela está dizendo mais ou menos assim, pouco importa quanto tempo o trabalhador receba a função gratificada, ela não incorporará o seu salário, mesmo que seja superior a dez anos. Então, nós temos uma lei que contrariou frontalmente uma súmula. E como é que fica, então, a partir dessa lei? Como é que ficou? Como é que estão sendo as decisões judiciais? O entendimento é que aquele trabalhador que, até o dia 11 de novembro de 2017, o dia da reforma trabalhista, já tinha completado os dez anos, para esse trabalhador não é mais possível nós retirarmos a função gratificada. respeitando, então, o princípio da estabilidade econômica. Agora, para aqueles trabalhadores que não atingiram os dez anos de EFG, lá no dia 11 do 11, seria possível retirarmos da remuneração dele a função gratificada. E é por isso que alguns trabalhadores recebem e outros não. Está bem, está esclarecido aí, então, para o senhor. A dona Clara, ela mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, fiquei doente enquanto estava de férias. O atestado de 14 dias que o médico deu, começa a valer depois que as minhas férias terminarem. Ou perdi os 14 dias das minhas férias cuidando da minha saúde. Eu que quero saber a dona Clara, aqui de Porto Alegre, doutor Marcelo. Ó, dona Clara, eu entendi a sua pergunta, mas ninguém perde tempo cuidando da sua saúde. Mas o que a dona Clara quer dizer é que durante o período das férias, vamos supor que ela teve 30 dias de férias, e aí durante esse período de férias, infelizmente, ela ficou doente. Alguma doença incapacitante. Qual a consequência disso para o seu contrato de trabalho? Nenhuma. Infelizmente, nenhuma. O período de atestado médico que estiver dentro das férias, não vai suspender as férias, não vai interromper as férias, não vai dar direito à nossa telespectadora a ter um novo período de férias por causa disso. Inclusive, se acontecer esse problema de saúde durante o período de férias, ela não precisa nem fornecer o atestado para a empresa. É mais ou menos, a gente sabe, né, Guilherme Machado, que muitas vezes a pessoa, ela se programa as férias já com uma certa antecedência, compra a passagem, programa com a família, e acontece um infortúnio desses. Mas, é da vida, é mais ou menos como a gente vai fazer uma nossa viagem de férias, vai para a praia, marca uma semana e só chove. Azar, né, fazer o quê? Então, a empresa não tem nenhum tipo de responsabilidade em relação a isso. Você não terá um novo período de férias, ele não será reaberto, infelizmente, serviu realmente para a senhora cuidar da sua saúde. Está vendo, dona Clara, é isso, essas coisas acontecem. A gente está no mundo do trabalho exatamente por essas coisas todas e porque acontecem essas coisas todas também. Doutor Marcelo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer em um breve intervalo, mas ele é bem rapidinho aqui, é só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com um advogado especialista nessa área que é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Vocês sabem que as perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar perguntas sobre o tema do programa ou sobre qualquer outro tema que nós tratamos aqui no programa, que é um programa de utilidade pública e de perguntas e respostas. Doutor Marcelo, tem aqui a pergunta do Maurício, ele mora na cidade de Canoas. Trabalho em um condomínio com um zelador. A minha jornada é de oito horas diárias. Acontece que eventualmente sou chamado fora desse horário para resolver algum problema. O condomínio pode me mudar, me dar esse tempo que trabalho fora do meu horário como folga ou é obrigado a pagar hora extra? Machado, o Maurício, se ele for contratado direto com um condomínio, é o que me parece, o sindicato dele aqui no Rio Grande do Sul é o SINDEF. E esse sindicato, ele tem uma norma coletiva com o SECOV, que é o Sindicato dos Condomínios. Essa norma coletiva, eu conheço bastante, porque trabalho muito nessa área, ela prevê a possibilidade de flexibilização de jornada através daquilo que nós chamamos de banco de horas. A possibilidade de o empregador exigir um trabalho maior num dia para que no dia seguinte haja uma compensação a menor daquele período trabalhado. E isso é perfeitamente possível. Isso é uma das cláusulas que está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho dessa categoria. Isso possibilita ao empregador que não pague as horas extras, que ao invés de pagar as horas extras, que reduz a jornada desse trabalhador nos dias seguintes. É óbvio que esse sistema de banco de horas, ele tem algumas regrinhas que devem ser respeitadas pelo empregador, sob pena de, não havendo esse respeito, aí sim o trabalhador poder ingressar com uma ação pedindo a nulidade desse regime compensatório ou do banco de horas. E a consequência dessa nulidade, aí sim seria o recebimento das horas extras trabalhadas. Mas, numa análise superficial, a resposta é sim. É possível, porque existe essa previsão na norma coletiva da categoria. A próxima pergunta é do João, e o João mora na cidade de Gravataí. Ele pergunta o seguinte, trabalhei como autônomo para uma empresa durante 15 anos. Agora eles dispensaram os meus serviços. E o João quer saber se ele pode entrar na justiça pedindo os direitos trabalhistas, doutor Marcelo. Olha, João, depende, né? Você vai ter que comprovar que trabalhou com os requisitos lá do artigo 3º da CLT, que são os requisitos da relação de emprego. Você trabalhou com subordinação, você tinha metas a cumprir, você tinha ordens que deveriam obedecer, você, quando ficasse doente, tinha que apresentar um atestado, você tinha metas, você estava inserido dentro do contexto da engrenagem mestra da empresa. Se a resposta for sim, há uma boa chance de você conseguir o seu vínculo de emprego. Existe o que nós chamamos, Machado, de subordinação estrutural. O que é isso? Muitos juízes entendem que aquele trabalhador que estiver inserido dentro da engrenagem mestra, dentro da mola propulsora, da atividade principal da empresa, eles devem ter carteira assinada. É como se, por exemplo, um professor de educação física, ele não pode trabalhar numa academia de ginástica sem que seja com carteira assinada. Um dentista, ele não poderia trabalhar numa clínica odontológica sem carteira assinada. Um advogado não poderia trabalhar no escritório de advocacia sem carteira assinada. Por quê? Porque esses profissionais estariam inseridos dentro da mola propulsora da empresa, dentro da finalidade daquela empresa, do objeto social daquela empresa. Então, sempre que isso acontecer, há a possibilidade, sim, do reconhecimento do vínculo jurídico de emprego. E a consequência disso, aí, a partir desses 15 anos, ele vai ter direito a fundo de garantia durante esse período dos últimos cinco anos, vai ter direito a décimo terceiro, férias, todos os direitos trabalhistas, ele poderá reivindicar a partir do reconhecimento dessa relação empregatícia. Que bom, não é, João? Está aí a resposta do doutor Marcelo à sua pergunta, está bem? Temos aqui, o senhor falou em banco de horas há pouco, aqui tem uma pessoa anônima que quer saber o seguinte. A empresa onde trabalha, adotou o banco de horas, mas nunca abriu espaço para que a gente usufruísse de folgas. Até por quanto tempo pode existir o banco de horas sem a utilização desse recurso por parte do empregado? Posso pedir pagamento por essas horas extras? Vamos lá. O banco de horas, como eu já havia falado, ele foi criado numa época de recessão. Ele foi criado lá em 98. Através de uma lei lá de 98, nós estávamos em recessão e a razão da sua criação foi justamente uma suposta que ele viria para impedir despedidas em massa. Esse foi o objetivo da sua criação. Porém, a recessão, ela acabou e o banco de horas não. O banco de horas continuou. De modo que foi confirmado, inclusive pela reforma trabalhista, como sendo um mecanismo, hoje, muito mais administrativo e de gestão de recursos em benefício do empregador. Então, nesse sentido, o banco de horas, ele foi criado e permanece como uma ferramenta para o empregador, mas que essa ferramenta, ela só poderá ser utilizada em obediência a algumas regrinhas. Algumas regrinhas estão na lei. Por exemplo, não pode haver ultrapassar duas horas diárias. Então, se a jornada do cidadão é duas horas, ele não pode trabalhar além da décima hora. Se ele começar a trabalhar além da décima hora, isso poderá ser objeto futuro de uma ação judicial pedindo a nulidade desse banco de horas. E como consequência a essa nulidade do banco de horas, é o pagamento de horas extras. Aí o juiz vai dizer o seguinte, olha, esse banco de horas não obedeceu as regrinhas que estavam estabelecidas tanto na lei quanto na convenção coletiva e a consequência é que esse trabalhador deverá receber as horas extras durante todo o seu contrato de trabalho. Então, é possível transformar o banco de horas em horas extras? Sim, desde que as regrinhas estejam sendo desrespeitadas pelo empregador. A pergunta agora é da dona Marisa. Ela quer saber o seguinte, periodicamente presta o trabalho temporário para uma empresa e isso já faz vários anos. E a dona Marisa quer saber se ela pode pedir os direitos trabalhistas dela, doutor Marcelo? Pode, Machado. O trabalho temporário ele é um trabalho triangular. Por que ele é triangular? Porque vamos imaginar que eu tenha uma fábrica de sorvetes. Naturalmente, eu vou ter uma demanda maior no verão. e aí eu vou precisar de mais gente no verão. Se eu precisar dessas pessoas de maneira temporária, eu vou me socorrer de uma empresa de trabalho temporário. E essa empresa tem os seus empregados temporários. E por isso se diz uma relação triangular. E essa possibilidade de trabalho temporário, ela foi alargada até 270 dias, se considera, é possível o desempenho de um trabalho temporário. mas ela possui todos os direitos de um seletista normal, com exceção, obviamente, daqueles no final do contrato de trabalho. Ela não vai ter direito à multa de 40% do fundo, ela não vai ter direito ao seguro-desemprego e não vai ter direito ao aviso prévio. Por quê? Porque a gente já sabe a data que o contrato vai terminar. Então, essas parcelas não seriam devidas. Agora, esse contrato temporário, ele também tem milhares de regrinhas. Milhares eu estou exagerando, mas tem muitas regrinhas na lei e se essas regrinhas forem desobedecidas, só para terem uma ideia, Machado, uma das regrinhas é que a empresa que loca a mão de obra temporária, no contrato social da empresa, que tenha mais de 100 empregados, deve ter um capital social de 250 mil reais. E é difícil a pessoa que vai lá pedir o contrato social para saber quantos, qual o capital social. Se não tiver os 250 mil reais de capital social, há a chance real de haver uma desconfiguração desse trabalho temporário e aí esse trabalhador temporário passaria a ser um trabalhador comum, tendo direito, portanto, à multa de 40% do fundo, ao aviso prévio e ao seguro-desemprego. Então, é possível buscar direitos? Sim, é possível, inclusive direitos para lhe colocar no mesmo patamar de um trabalhador contratado de maneira indeterminada. doutor Marcelo não diz aqui, mas eu vou acabar dizendo, porque acho que é muito importante que se diga. As pessoas devem procurar um advogado trabalhista. Na hora em que precisam decidir as suas coisas, procure um advogado trabalhista que é a melhor forma de você entender bem direitinho. Um advogado vai ter tempo, dá... Doutor Marcelo tem pouco tempo, eu sei, mas vai ter, um tempinho vai lhe arrumar. O senhor Carlos mora na cidade de Esteio. Sofreu um acidente de trabalho durante o meu período de experiência na firma. Eles me demitiram logo em seguida. A culpa não foi minha desse acidente. E eu pergunto se eles podem fazer isso, doutor Marcelo. Senhor Carlos, a culpa até não interfere na resposta. o que vai interferir na resposta é se você teve um afastamento previdenciário ou não. Isso é o que está lá na súmula 378 do TST. Se você teve um afastamento previdenciário em decorrência desse acidente de trabalho, pouco importa se você estava em contrato de experiência. Porque essa mesma súmula lá no inciso terceiro, ela diz o seguinte, para os trabalhadores contratados a prazo determinado, e o contrato de experiência é um contrato a prazo determinado, estarão protegidos pela garantia de emprego prevista lá no artigo 118 da lei 8.213 de 91. Então, o Tribunal Superior do Trabalho já editou uma súmula dizendo que aquele trabalhador em contrato de experiência também tem a proteção da garantia de emprego. Porém, precisa haver o afastamento previdenciário. Se no seu caso houve o afastamento previdenciário, busque os seus direitos, porque você não poderia ter sido despedido. Tem direito à garantia de emprego, tem direito à reintegração e ao pagamento dos salários do período. Doutor Marcelo, eu vou lhe fazer aqui a última pergunta desse programa, porque, e lhe peço aquela sua, faz de conta que o senhor é o tipo o Pedro Henrique, aquele, qualquer um, o alemão, qualquer um do ataque do internacional. A dona Helena de Alvorada, ela diz, está querendo que o filho dela que tem 14 anos trabalhe. Ele estuda e teve algum tempo, e tem algum tempo livre, que poderia ser usado para ter uma fonte de renda. Ele pode trabalhar? Pergunta a dona Helena. Como menor aprendiz, pode. A Constituição, ela diz o seguinte, para trabalhar em ambientes insalubres, periculosos ou noturnos, só acima de 18 anos. A regra é de 16 anos para cima pode trabalhar em ambientes não insalubres, não periculosos e não em ambiente noturno. De 16 a 14 anos, é possível um contrato de aprendizado, de menor aprendiz, é possível isso. E, obviamente, esse menor aprendiz, ele vai ter todo um cuidado para que ele não perca os dias de aula, se por acaso começar a faltar muito, é possível que esse contrato seja rescindido. Então, existe todo um cuidado da legislação, porque a prioridade é realmente o estudo, principalmente dos 14 aos 18 anos. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E hoje, tive aqui o prazer de receber o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que falou sobre o direito do trabalho. A todos vocês, lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui para tratar de mais um assunto importante das nossas vidas. A todos vocês, muito obrigado e até lá. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.